O chat GPT, ele foi lançado em novembro. Eu te faço uma pergunta. Você já conseguiu ganhar dinheiro com esta inteligência artificial? Por que não? Eu já estou ganhando e eu vou provar para você. Hoje você vai utilizar uma plataforma totalmente despercebida, uma plataforma para criação de conteúdo que vai de encontro com o que o chat GPT oferece para a gente. Eu estou tendo resultados incríveis, que nem eu esperava. Eu vou ensinar você a criar da forma correta, a perguntar para o chat GPT com perguntas inteligentes e eu vou ensinar você a criar um calendário e dentro deste calendário, conforme você está visualizando, você vai conseguir inserir as suas tarefas diárias. Tudo dentro de um gerenciamento aonde os principais produtores de curso de marketing digital oferecem para você. E eu, Rodrigo, vou te dar o gostinho de aprender gratuitamente e fazer de um jeito até mais profissional. Se este assunto te interessa, eu aconselho você a ficar até o final deste vídeo. Até porque, caso você fique durante 3 minutos, desculpe, é humanamente impossível você entender o poderio do chat GPT em 3 minutos. Quem pula etapas não prospera. Vai lá, se inscreva, compartilha e mete o dedo no like. Um último aviso, eu sou o único canal do YouTube com suporte humanizado gratuito. Bem, eu estou aqui com o meu prompt. Este prompt, ele já está desenvolvido, mas eu vou iniciar um do zero, aonde eu vou ensinar você a colocar as suas postagens dentro de um calendário, para que você tenha todo o seu processo de trabalho gerenciado. E nós iremos utilizar aqui, ó, uma plataforma despercebida, que no meu caso é até melhor e maior que o Instagram e o Facebook para gerar conteúdos, para encontrar leads, pessoas. Primeiro, vamos ao desenvolvimento do calendário do chat GPT. Se você realmente quer estar por dentro das principais notícias da inteligência artificial, chat GPT, eu tenho uma playlist aqui incrível para você se debruçar, extrair o que for mais necessário para você. Esse tipo de trabalho que eu vou desenvolver aqui no chat GPT é principalmente para pessoas que têm blog. Não necessariamente somente blog, porque nós iremos aproveitar os dois mundos. Talvez você trabalhe com produtos de afiliado, talvez você trabalhe com dropshipping. A lógica, ela serve para qualquer tipo de entrega ao público. No meu caso, é para ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro escrevendo artigos. Então, vamos à construção da sua agenda. Você vai ter postagens do dia 1º ao dia 30 ao dia 31, dependendo do mês. Como nós iremos entrar em fevereiro, é apenas 28 dias. O primeiro comando que você vai oferecer para a plataforma chat GPT é crie um calendário do mês de fevereiro de 2023 em formato tabela. 28 dias. Após a construção da tabela, você vai oferecer outro comando. Agora você irá substituir o dia das postagens para o Pinterest com frases de como ganhar dinheiro. Ele vai preenchendo todos os quadrantes da data. Porém, na finalização da construção, vai acontecer isso daqui. Ele parou nesta data aqui. Ele parou na data do dia 14. Então, é simples. Continue preenchendo a tabela com as frases até chegar no dia 28. Foi exatamente o que ele fez. Olha que incrível. Aprenda a monetizar o seu blog. Como ganhar dinheiro com marketing de afiliados. Crie uma loja virtual. Invista em criptomoedas. Cada dia você tem a sua postagem para colocar dentro do Pinterest. Depois que você finalizou todo o seu quadrante, para automatizar o Pinterest, você tem duas possibilidades de postagem. Agora vamos à parte da construção da arte para a plataforma Pinterest. A plataforma Pinterest, gente, ela é totalmente despercebida pelas pessoas. As pessoas que trabalham com o marketing digital, elas só se preocupam com o Facebook, com o TikTok e com o Instagram. As pessoas, elas estão dentro do Pinterest. E o bacana do Pinterest é que ele tem uma parte gerencial onde você pode consumir informações importantes para criar novos conteúdos. Aqui está o interesse do meu público. E de acordo com o interesse, eu posso solicitar a plataforma ChatGTP para desenvolver exatamente este tipo de conteúdo, além do conteúdo que eu já promovo, que é do nicho de ganhar dinheiro. Há quatro semanas atrás, eu não tinha todas essas visualizações aqui. Eu tinha 500 visualizações. Hoje eu estou com 1.800 mensais. E todas essas visualizações aqui, todo esse conteúdo, ele me gera clique. E esses cliques aqui, eles são redirecionados para o meu blog. E o meu blog, ele está monetizado. Então, as pessoas com interesse em comum em tecnologia, elas se interessam, porque o meu blog, ele é 99% para tecnologia. E quando a pessoa clica aqui, ela se depara com o anúncio. E dentro do artigo, o Google AdSense, ele coloca vários pontos de anúncio. Isso está aqui, ó. E se a pessoa, ela permanecer por um certo tempo, ela vai ficar tentada para clicar dentro dos anúncios. Então, a ferramenta Pinterest, ela é excelente para angariar leads, né? Leads são pessoas, tá? A pessoa clica e ela volta para o meu blog. Com o resultado do seu calendário, você tem duas formas para preencher aqui, ó, o Canva. Ou você preenche manualmente com a resposta. Você vem aqui, dá um Ctrl C, vai lá no Canva, dá um Ctrl V, aí você faz os seus ajustes. Caso você não tenha muita experiência, a repetição, ela vai te levar à perfeição. Como nós estamos falando aqui, ó, de 28 dias de postagem, você pode solicitar para que o chat GPT, além da tabela gerenciável, ele crie, gente, exatamente isso aqui, ó. Crie frases sobre ganhar dinheiro com a inteligência artificial. O que você vai fazer? Você vai copiar essas 10 frases. Você vai abrir aqui, ó, uma planilha Excel. Dá um Ctrl V aqui dentro, aqui, ó. Aí você arruma. Aí você vai fazer download em CSV. Com o seu CSV pronto, você vai voltar para o Canva, você vai clicar aqui, ó, em aplicativos, e dentro do aplicativos, você vai criar um lote. Você vem aqui e dá o comando, lote. Fazer o piloto CSV. Aí você vai na sua pastinha, ela tá aqui. Aí você vai ter que conectar o banco de dados. Clica com o botão direito, conectar banco de dados. Clicou, continuou, dá uma lida nas frases, gerar nove páginas. Já sai tudo configurado. Olha que incrível, gente. Aí você dá o seu toque mágico aqui, ó, e você vai moldando. Logicamente que você não vai deixar a mesma imagem. Você pode modificar a imagem. Como o assunto do meu Pinterest, é, ele está linkado com a inteligência artificial, que é o assunto que está sendo muito pesquisado, eu vou dentro do Canva, eu solicito aqui, ó. Eu coloco em elementos e vem aqui, ó, inteligência artificial. O Canva, ele vai me retornar elementos gráficos de acordo com o que eu escrevi aqui, ó. Eu venho aqui, ó, puxo pra cá. Eu mexo aqui assim, ó, venho pra cá, tiro, deleto, coloco outro assunto relacionado e vou mexendo aqui, gente, ó. É simples. E o fundo vocês podem alterar. Você vem aqui, altera pra um marronzinho. Aí vocês vêm aqui, altera pra vermelho. Aí vocês fazem isso aqui, ó, para um monte de postagem. Só que este trabalho do Pinterest, ele demora pra que você conquiste as pessoas. Você precisa lembrar que dentro do Pinterest não vai existir só você, tá? Existem outras pessoas que já estão fazendo a mesma coisa que você. Você precisa convencer as pessoas que já estão convencidas com conteúdos de outras pessoas. E pra que você conquiste leva tempo. Tudo é questão de pensamento a longo prazo. Então, caso você seja uma pessoa paciente e tenha um pensamento bem a longo prazo, isso vai dar muito certo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.